Hello everybody, tudo bem com vocês? Espero que sim, feliz Páscoa, hoje é domingo Tô aqui arrumando minha mala, pra quem me acompanha lá no Instagram sabe pra onde eu estou indo Quarta-feira embarcamos para Orlando, Disney, vamos E eu tô aqui arrumando minha mala, separando o que que eu vou levar, as roupas, o que que eu vou levar na mala de mão e tal E aí eu resolvi mostrar aqui pra vocês, eu vou mostrar primeiro o que que eu tô levando na minha mala E o que que eu levo na minha necessaire de produtos e tal Não vou levar muita coisa, porque algumas coisas eu vou comprar lá, mas algumas eu não estou precisando, então eu vou levar daqui E daí eu vou mostrar pra vocês Eu vou levar essa mala, que é a grande, tem um ser humaninho ali Essa aqui é a minha grande, ela é bem, bem espalhafatosa Não é pra não perder lá na hora de pegar e tal, na hora que eu ver eu vou saber que é minha E aí o que que eu tô levando? Tô levando um, dois, três, quatro shorts, o outro tá ali Ali, não tem uma bagunça que eu ainda tenho que pegar Tô levando essas duas saias, a jeans e essa aqui, que é xadrezinha, bonitinha Esse conjuntinho xadrez, das áreas que eu comprei Pouco, daí tem aqui essa camiseta Daí eu vou organizar ali na mala agora, pra vocês verem Wait a minute, please Tô levando um vestido de meia manga, ele é mais ou menos por aqui Eu não sei como vai ser o tempo lá, creio que mais ou menos o que tá sendo aqui no Brasil Porque a gente nunca foi em abril, a gente sempre ia em maio Mas aí eu vou levar um vestidinho, caso, né? Quero usar a de camiseta Tô levando essa aqui Essa Tô levando mais cor, mais... A camiseta é mais com cor, assim Tô levando algumas básicas ali também Tô levando essas adidas Eu tô levando as mais novas, as últimas que eu comprei Daí pra... Porque também é uma coisa que eu vou controlar facilmente Já hoje eu tô levando o máximo possível Porque eu não sei se eu vou achar os modelos que eu gosto lá Daí eu tô levando os que eu tenho Daí eu tô levando essa branca básica Tem uma cinza básica também Que básica nunca é demais Aí tô levando esse meu croppedzinho aqui de renda E a gente sai Aí eu queira fazer um look mais... Mais arrumadinho Daí eu tô levando ele Essa básica é o aranjona Chega a dois olhos da gente, né? E eu não vou arrumar muito bem Porque, pô, a minha preocupação é na volta Uma mala na volta Porque agora vai sobrar espaço aqui na mala Então eu vou dobrar bonitinho e tal Aí tô levando esse tomara que caia Cropped Aí minha blusa do creme Não sei o que mais temos aqui Tô levando meus dois bodys da Adidas Que é bom pra usar lá Não sei se vai já tá tão calor pra usar a rega Mas aí colocou a gente botou uma jaquitinha em cima Tô levando essa minha da Levis E essa aqui da Coca De blusa, acho que é isso que eu vou levar Daí essa aqui também Que é aquela de com transparência Tô levando ela pra fazer a composição de look E tal Aí esse é outro short Que eu tinha falado Esse clarinho aqui Quero ver se eu acho o short lá Porque os meus tão imensos Gigantes Daí eu vou levar três calças E uma leg, né? De noite eu sei que tá fazendo friozinho Daí a gente chama que é tapa frio, né? Tô levando essa leg da Adidas Vou colocar aqui Essa calça da Zara E essa outra calça da Zara Os dois são skins E tem mais a treta Que tá terminando de ser carne Eu não vou com calça jeans Porque eu não sou muito fã Porque a costura fica pegando Aqui na minha perna E aí já me deixo toda marcada E depois eu fico toda doída Então eu peguei uma mais molinha Pra levar Ligo no Instagram Que ainda não me segue Pra ver as fotos Depois quando eu postar Dos looks E tal E tô levando uma regatinha Só por desencargo Porque se precisar A gente compra mais lá também E tô levando essa outra bluzinha Aqui da Zara Que eu comprei Faz pouco Que é todo tapete aqui Daí eu tô levando ela Tô levando um colete Pra faiataria também Porque quem me conhece Sabe quem já viu isso No canal tem um vídeo De Vamos usar a terceira peça Eu sou muito fã da terceira peça Adoro compor look E colocar um blazer Um colete Nossa, que tinha e tal Daí eu tô levando meu colete Preto Nossa, encheu o lado aqui Eu achei que não ia encher Mas passei Daí Eu vou dar mais uma olhada aqui Ver se eu vou levar mais alguma coisa Eu não sei se eu vou levar esse aqui Quanto eu vou levar esse aqui Branco Mas aí eu levo dois coletes Até eu ia ver Só daqui O mais levinho também Eu acho que eu não vou levar Porque eu vou dar uma olhada Ver se eu acho alguma coisa lá Mas aí eu vou pensar No aquele colete Se eu vou levar ele nem não E eu vou levar uma viqueta Porque se tiver frio Nos primeiros dias Assim eu não tiver comprado nada ainda Terei uma viqueta Aí nesse coisinho aqui Eu coloquei meia Aí aqui tá o meu pijama Assim Pra botar aqui junto depois Aí vou ter sutiã Aí tô levando um biquíni Porque na casa tem piscina Se tiver calor Daí a gente vai dar água E daí é isso Nos primeiros quatro dias A gente vai ficar no hotel da Disney Pelo primeiro dia Eu vou pro hotel da Disney E depois nos outros dias A gente vai ficar numa casa Com uma piscina A gente sempre fica em casa Daí eu coloquei aqui Desse outro lado aqui Eu vou colocar os calçados Eu ainda não vou Colocar os aqui agora Porque falta ainda alguns dias Pra ir viajar E daí depois eu vou Depois eu vou separar E eu mostro pra vocês Que eu vou levar Mas a parte de roupa E calcinhas E coisas Eu já separei Então tá tudo prontinho Aqui depois Eu só separar os calçados E colocar aqui na maca Esse aqui Eu vou levar essa bolsa Aqui Ainda não arrumei ela Mas eu vou arrumar Vou levar essa bolsa aqui Que ela é bem grande Apesar de levar uma limão Vou levar ela, né? Porque a limão tá forte Melhor Carregar as coisas Pra não precisar Ela tá abrindo uma limão E vou levar essa menorzinha aqui Nos primeiros dias Porque eu vou comprar Bom pra ela também, né? Porque Muito obrigada E daí eu vou levar Essa pequenininha aqui Pra não ter que estar Não, porque ele Trambuleando ali Nos primeiros dias Daí eu vou levar Essa pequena Comprei uma Da Nini Ela tá limpa Tá, por isso que eu tô Dando no meu rosto Tá nova Nem problema Tá, não Não, não É da Nini Vou levar uma Disney Aí eu tô levando A minha orelhinha Que eu comprei Eu vou levar Aqui no passado Que é essa rosinha Aqui E tô levando dois bonés Esse aqui do Moncturus S.A. Esse aqui também Eu comprei um passado lá No Sagrest Na Century 21 Da A New York Yankees Esse aqui São os dois que eu vou levar Eu vou guardar aqui Depois eu Algum lugar melhor Pra colocar E é isso Quando for Terminal Aí eu mostro O restante Pra vocês Agora eu vou mostrar Necessário Que eu vou levar Na massa Pra esses produtos Que eu vou levar Aqui Temos dois Prendedores de cabelo Pra quando precisar Secar o cabelo Daí eu tô levando Esses dois Que vieram Quais são necessários Um kit da Victoria's Secret Não sei se dá pra ler ali É da Victoria's Secret Aí eu tô levando Ele sorvente Meu perfume Tô levando Esse sabonete Tô levando Esses negocinho Aqui que é Lencinho Pra tirar o esmalte Comprei o ano passado Um pacote Devem vários Eu tô levando Daí eu tô levando Esse aqui Que é um Um repelente Um desodorante Que é meu E já tá acabando Daí eu boto Fora lá Aí eu tô levando Esse aqui Que também veio Nessa necessaire Que é um kit É um shampoo Condicionador Da Victoria's Secret Também Esse aqui também Vem no kit Que é um spray Negra pra antifreeze E também dá um cheirinho Bem bom no cabelo Aí eu tô levando Esse aqui é um mousse Pra proteger do secador Tô levando ele É pasta de dente Quero ver se eu encontro Uma menor Pra eu levar Na minha mala de mão Aí minha gilete A snap Daí eu Vou levar ela Porque eu não vou comprar outra Eu só quero comprar O refilzinho ali Uma escova de cabelo Esse aqui Que é um hidratante Da Victoria's Secret Também Victoria's Secret Aí esse aqui É o que eu comprei O ano passado Que eu usei lá Daí como ainda tem bastante E não pretendo comprar Porque eu ainda tenho Mais um ali Eu vou levar esse É um dry shampoo Né Porque é necessário Por mais que eu vou comprar lá Daí tem que ter E o rosto Esse aqui não é sabonete Ele é esfoliante Mas é que como ele é Bem levinho Daí não tem problema De estar passando Então é daqueles mais agressivos Daí é isto Que eu vou levar Nessa noite social Hello Hoje é um dia Antes da entrevistar Hoje é terça Comecei a gravar esse vídeo Acho que era no domingo Foi no domingo? Foi no domingo, né? Que comecei a gravar o vídeo Foi, dia da Pásco Comecei a gravar domingo Hoje é terça Nós vamos amanhã Embarcar para Orlando Pra ir pra Disney E hoje eu vou terminar De arrumar minha mala Eu tenho que pegar Terminar de pegar os calçados E terminar de colocar Algumas roupas que tem aqui Tem esse tanto de roupa Essa jaqueta aqui vai fora Porque é a que eu vou ir usando A jaqueta e o meu look Tá ali Aí ela tá nesse cerco Eu já mostrei também Eu só vou colocar ela aqui Vem da mala Esse lado aqui Como vocês veem Tá mais ou menos cheio Tem um espacinho aqui Que dá pra botar coisa E daí esse espaço aqui Que tá totalmente vazio Tem só essa bolsa aqui Que eu acho que eu vou mudar Pra cá E daí eu vou Mostrar pra vocês aqui E depois eu mostro Saúde Depois eu vou mostrar aqui O resultado final Da minha mala E ainda tenho que Arrumar a minha mala de mão Que é essa aí Pequenininha Então agora eu vou selecionar aqui Com vocês os calçados Que eu vou levar Eu vou levar esse meu Sujo mundinho aqui Da Nike Foi o que eu comprei lá no passado Tá todo sujo Mas nem ligo É mais bonito ainda assim Parece vintage E acho que eu vou levar Esse aqui Pra usar meus parques Que é o NMD Ele é mais confortável aqui Porque ele tem um boost aqui embaixo Tô em dúvida entre ele Este aqui Que é boost mesmo É o Pure Boost Esse aqui Ou o meu NMD verde Mas eu acho que eu vou levar Esse aqui Que é o mais movinho Eu não sei se vai ser muito fácil De combinar Mas, né É isso Serinha Eu não sei se eu vou levar Alguma coisa Será que eu levo Serinha? É bom levar, né Porque lá eu acho Que não tem muita opção De serinha Bota Eu não vou levar Porque eu não tô afim Só se fosse pra tirar foto Mas aí eu quero comprar Uma branca lá Daí eu tiro com a branca mesmo Ahn Seria demais Isso aqui tá uma bagunça Acho que eu vou levar Essa telinha aqui só E acho que eu vou levar A minha mule também A slide eu não vou levar Porque eu tenho que comprar lá Então não tem necessidade, né Ai, eu não sei Será que eu levo a mule? Preta Uma branca Eu vou comprar uma preta Então eu não sei se eu levo E agora? Acho que eu não vou levar Então eu vou levar esse aqui Uma telinha Esse tênis O branco E esse chinelo Domine E de calçada Acho que é isso que eu vou levar Agora eu vou botar a câmera lá Pra mostrar pra vocês Melhor Calça preta que eu tinha falado Pra vocês Tava lá do lado de fora Aqui já Aí tem essa outra blusa preta base Minha calça preta com listra Porque acho que lá de noite É mais frisquinho Então eu tô levando bastante calça Pra não ter que estar frio Essa blusinha aqui Claro Meu short Tô levando muita roupa ainda Mas uma mala pra voltar Aqui na roupa tá ótimo Daí Esse aqui eu acho que eu não mostro de vocês Que é o que eu vou usar E daí essa regata preta Na necessaire Só o que eu alterei Só o que eu coloquei Foi essa escova aqui O resto tá tudo igual Eu não sei se vai alterar Mais alguma coisa Mas eu acho que é isso Vamos aqui A telinha Eu vou branco, né? Né? Eu vou com branco Então eu vou guardar só esse tchick Pronto, ó Isso tá aqui Eu acho que minha mala É isso Mas a mala então ficou assim Aqui já tá fechada Mas dá mais ou menos pra ver As coisas Eu só adicionei a bolsa ali E daí esse aqui tá igual E aqui eu coloquei os calçados A necessaire E ainda tem bastante espaço ali Claro que eu arrumei bem mal, né? Tipo, na volta eu vou arrumar diferente Pra caber mais coisas Minha mala de mão é essa aqui E essa calpa que eu comprei lá no passado Acho que paguei 45 dólares nela Vou abrir pra vocês verem Ela é bem espaçosa Ela tem esse espaço aqui É igual a mala grandona Esse espaço aqui Tem esse outro aqui Que é onde tá tudo Esse aqui eu já mostrei pra vocês, né? Esse aqui também Aqui eu acho que eu não alteri nada Eu só vou pegar os pincéis Acho que eu vou levar esse aqui De base Eu gosto de levar esse aqui também Que é aquele oval Esse aqui é o meu pincel de blush Esse aqui é o de contorno Aí esse aqui é o meu Minha esponjinha de corretivo Esse aqui que eu uso pra passar o pó translúcido Tá bem chuja Eu quero comprar mais umas esponjinhas lá Tô com bem poucas Algumas eu botei fora Porque já estavam bem velhas Ah, daí aqui tem o meu kit De pincel pra sombra Eu comprei lá no passado Pra você forrar É muito bom esse kitzinho Daí, acho que só falta pincel de pó E deu Daí só Esse aqui que é o pincel de pó Eu vou levar aqui na mala de mão Vai que você necessita Tô levando aqui nessa caixinha As minhas pulseiras Do Apple Watch E daí agora Depois eu mostro aqui o que temos Na boca Eu vou levar esse aqui Da Renner Vou levar minha Sharp Porque eu só vou levar um casaco Então caso eu senta frio Vou me tapar com ela Aqui eu já tenho óculos Comprei esse kitzinho aqui De pasta de dente O enxagante bucal E a ficova de dente Pra levar no avião Tem que ser Aqui eu vou colocar a câmera Eu não tenho uma casezinha Pra ela Então eu peguei esse meu Coisinha de óculos mesmo Daí aqui Tem um lip balm E um glow Esse aqui é o esmalte Que eu estou usando Esse aqui Daí o top coat Daí eu tô levando Caso precise retocar É um álcool em gel Que eu sou agoniada Com mão Então eu não posso ficar Com minha mão suja E me dá agonia Ainda tô levando também Esse lencinho aqui Que é tipo É tipo Actericida Não tipo actericida Sei lá como é que fala O meu fone E aí vai mais Essa necessaire ainda Ali dentro Minha mala Então de mão Ficou assim Necessaire de maquiagem Aqui tem os gadgets Look chic Aqui tem remédios Ali tem as minhas pulseiras Aqui eu coloquei a chapinha Essa coisinha aqui Que é pra colocar o ingresso Do universal Não sei se vai ser com ingresso Mas eu tô levando Aqui eu coloquei Nessa coisinha de biju mesmo Eu coloquei o carregador Do notebook Aqui vai o notebook Vou levar a bolsa Aquela que eu tinha botado Na mala aqui Caso precise E tô levando uma muda de roupa E este lado aqui vai vazio E agora vou fechar a minha mala Maleteas prontas A bolsa também tá pronta Agora é só esperar Pra viajar Espero que eu Não tenha esquecido nada Amanhã ainda dá tempo De ver mais alguma coisa Vou revisar tudo Amanhã de novo Pra ver se tá tudo certo E eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Não esquece de dar um joinha Pra fazer uma reivindicação Se inscrever no canal Pra quem não é inscrito Que logo começarão Os vlogs de Orlando É isso Beijinhos no coração E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena C Transcrição e Legendas por Quintena C